Não te vejo há quase um ano De novo reencontro com você, meu coração quase parou Segurei e tentei olhar pra não lembrar daquele seu calor Daquele nosso amor que machucou Mas é difícil quando a gente ama já não tem saída É sempre ir atrás e mesmo sabendo que o final é despedida E do fim você sempre me ganha Quando me chama já sei pra onde ir Você acertou O tiro a queima roupa no meu coração Não consegui evitar, estou em suas mãos de novo Dentro do seu jogo Eu peço socorro Pra no dia seguinte alguém vir me salvar Pra não morrer de amor porque não sei me controlar Hoje cedo eu acordei e me deixou de novo Já previ mais uma vez se eu fiz papel de bobo Mas é difícil quando a gente ama já não tem saída É sempre ir atrás e mesmo sabendo que o final é despedida E do fim você sempre me ganha Quando me chama já sei pra onde ir Você acertou O tiro a queima roupa no meu coração Não consegui evitar, estou em suas mãos de novo Dentro do seu jogo Eu peço socorro Pra no dia seguinte alguém vir me salvar Pra não morrer de amor porque não sei me controlar Hoje cedo eu acordei e me deixou de novo Já previ mais uma vez se eu fiz papel de bobo Socorro 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 Socorro